1, 2... Vira, voto hoje, penso no amanhã Cada vira, voto é coragem, resistência e esperança Vira, 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 voto, vira, 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 vira Olho pro futuro, meu rap, estira a arma da criança Vira, vira, voto, vira, vira, vira 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 Vira-vora, 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 vira-vora Olha pro futuro que eu afixi A alma da criança Vira-vora, vira-vora Vira-vora, vira-vora Vira-vora, vira-vora Vira-vora, vira-vora Minha vida